Hey, eu sou Ismael e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Olá galera e outros, olá gays e normais, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! Hoje, gente, é um vídeo muito especial que... Eu nunca imaginei que eu fosse estar fazendo um vídeo sobre gente falando de mim no Facebook, mas eu tô. Ah, esse momento, ele chegou e ele chegou com força. E hoje a gente vai falar do fato de que agora, aparentemente, eu sou famosa. Aparentemente, a minha vida é interessante o suficiente pra que as pessoas comentem sobre ela. E... e é isso, tá? Fizeram uma postagem no Facebook, a página POP. 107 mil pessoas curtiram essa página, uma página bem famosa, tá? E fizeram um post com a seguinte legenda. Lendas tóxicas que falam um monte de verdades e depois soltam uma risadinha pra dizer que é piada e quebraram o gelo. Primeiramente, vai tomar no seu rabo, tá? Vai a merda. Porque eu não sou tóxica, tá? Criou-se um estereótipo de que eu sou tóxica, que eu sou podre. E eu tô deixando as pessoas falando, mas de repente eu deveria ter dado um murro, já que resolveria muita coisa. Então, eu não sou tóxica em momento nenhum. Hoje em dia eu faço piadas pontuais, faço piadas humorísticas, piadas engraçadas. Não faço piada com o intuito de ofender nenhuma minoria, apenas 15. E a gente vai ver o que as pessoas tão falando de mim. A blogueirinha, problema dela, tá na Europa, não tenho nada a ver com ela. Mas eu vou falar da parte minha, né? Que as pessoas tão falando de mim. Vou focar na minha parte, porque, gente, 836 comentários todos falando de mim. Meu perfil do Facebook, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma, duas, três, quatro. Quatro pessoas me marcando, gente, no mesmo post, várias pessoas me mencionando. Calma, gente! Paz, paz, pex, rex, rex. Eu já entendi, na terceira pessoa eu já tinha escutado, já. Deixa eu ver meu lanche. Assim, sobre eu falar mal dos outros depois de soltar uma risada? Não falo mal. Falo verdade, sim. Tem coisas que hoje em dia as pessoas têm medo de ser cancelada. Eu não tenho, tá? Nenhum medo de ser cancelada, apesar de já ter sido. Vocês querem um vídeo sobre o meu cancelamento? Porque eu fui cancelada num vídeo do Facebook. Que agora eu tenho uma equipe administrando a minha página do Facebook. Que assim, gente, as mulheres caíram uma tona em mim. Por conta do meu vídeo reagindo na maquiagem drag da Boca Rosa. Nossa, eu fui escorraçada. Muita gente, eu sei que vai se identificar. Muita gente vai querer ir contra mim. Mas, hoje a gente vai reagir a esses comentários aqui sobre mim. Primeiramente, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, tá certo? Tem que fazer mais alguma coisa, né? Mas eu não tô lembrando agora. O comentário mais curtido do post é esse. Eu não vou comentar sobre esse, tá? Venus Flytrap. Que é um fake agora que tão fazendo no Facebook, pelo amor de Deus, né? Se o Mark Zuckerberg foi tirar, assim, quem não passa no teste de humano, você não passa. Aí ela comentou. Nada contra, mas se você der 10 segundos para a Nath Rios humilhar as duas, ela faz isso em 9. Ai, se você conhece essa Nath. A Nath é um amor de pessoa. A Nath faltou perguntar se eu tava passando fome na casa dela. Me deu tanta comida, que eu saí de lá da vontade de roubar. Que ela não ia precisar mais comprar comida por um ano. De tanta coisa que ela me deu pra comer. Mas não roubei. Apenas cometi assalto. Aí eu respondi. Eu gravei com a Nath e ela é um amor. Que isso não tinha saído do nosso vídeo ainda, tá? Eric Cordeiro. Vamos ver. Eu não sou o terror de ninguém, gente. Apareceu uma pessoa aqui que eu nem cito o nome dela. Porque realmente não compensa. Não vale a pena o meu esforço. Mas não tenho absolutamente nada contra os meninos do Diva Depressão. Eles me mandaram um tolete, assim, desse tamanho aqui por correios. Mas nada que a gente não leve na brincadeira, né, gente? Pagaram até SEDEX pro cocô chegar mais rápido, né? Ficou em casa. A diferença é que uma tem talento e a outra força a personagem. Aí como tem uma foto minha, eu sei que, na teoria, eu sou a talentosa. Ela não falou o nome de ninguém. Pode ser que eu seja forçada a personagem, né? A gente nunca se sabe. Aí, nossa, esse teve 979 curtidas. E aí a outra foi lá, a Bruno Romano, que é padrão, não leva em consideração a sua opinião. Sim, a Blogs é a maior mesmo. Aí muitas amaram, muitas curtiram e muitas riram, tá? Aí a Paula Aragão já retrucou. Eu amo, é uma trend. Gerei machula. A diferença é que um é um ator e o outro é só uma gay forçando um humor ácido igual o Diva Depressão. Eu não tenho nada do Diva Depressão. Eu faço conteúdo de viagem. O Diva Depressão faz novela, né? Que não tem muito a ver, né? Uma coisa com a outra. Por que eu curto a ver com as bolas? Aí forçando o humor ácido. Não tem como trazer aqui um atestado pra você. E aí? Se não gostou, não assiste. Aí eu fiquei sem argumento. Você me deixou constrangida. Porque agora eu não sei o que eu falo pra você. Eu quero te... Aí a Suzy Dó deu o fecho. Um gayzinho sem foto de perfil vindo me chamar de Yag. Siman, que gata. A única atriz aqui é a senhora que finge que acredita nesse personagem. Passado desse gay de barba que vocês chamam de bloguinha. Ui! Não é mono. Ela falou até da aparência da outra. O Underlay Eri. O que pode ter de talento para make não significa que tenha o talento necessário para fazer entretenimento e humor. Mas meio engraçada... Não. É isso. Eu quero que você encontre um vídeo que eu fale que eu me auto-afirme como engraçada. Eu quero que você encontre. Você vai achar... Na minha bio tá drag queen. Tá humorista. Não tá. Rir da minha cara quem quer. Ninguém entra aqui no canal porque quer ficar triste. Vamos combinar? Aqui no canal, se você quer ver meus vídeos pra ter depressão, aí você procura um médico. Mas, pelo menos a maioria que eu acho, tá aqui no canal pra dar uma risada pelo menos da minha make. Pra rir pelo menos da minha cara. Tchau, tchau, tchau. Polly Javis. Mas o que é talento pra você? O Bruno faz a blogueirinha e ator de teatro. Ele faz tão bem a personagem que muita gente acha que é real. Você não gostar do conteúdo não significa que não é talentoso. Aí não foi sobre mim o comentário. Eu sou narcisista. Ai, essa aqui eu fiquei puto. Essa aqui eu fiquei puto. A blogueirinha é um personagem. Já viram ela espalhando print de conversa de DM por aí? Pois é. Ela não falou nomes. Mas assim, se o post é sobre duas pessoas, você cita uma, você não cita a outra, fica implícito, tá? Não falou, mas não precisou. E aí eu fui dar um fecho nele. William, e quando que eu espalhei conversa de DM, mentirosa? E pra você ver que concordaram mais comigo do que com ele. Porque eu dei o fecho. O Facebook, ele é isso. Ele é uma rivalidade de quem dá mais reações. No Twitter, funciona assim. Como que funciona? Pra vocês que são boas, eu vou explicar. Se tem um tweet que a resposta tem mais curtidas do que o post principal, é porque você tá errada. Tô te humilhando. No Facebook, funciona diferente. Você comenta uma coisa. Se a sua resposta tiver mais reação do que o próprio comentário, a outra tá sendo humilhada. Entendeu? A gente funciona assim. Ou seja, a maioria, né, desempregada. Sem emprego nenhum, sem uma louça em casa. A casa tá intacta. Lucas Ribeiro. Blogueirinha sem sal e faz piada forçada. E meio ícone aclamada, original, que é mais que talentosa. Vou dar um fecho aqui em você agora. Eu não acho que pra enaltecer a umas, tenha que humilhar a outra, tá? Não acho. Blogueirinha fez um vídeo uma vez, me humilhou horrores, né? Acabou com a minha carreira, me difamou pra avão. Mas não tenho raiva nenhuma dele. Ela apagou o vídeo, né? Então, mas obrigada que você me ache aclamada. Eu não acho que eu seja aclamada. A não ser na polícia. Na polícia, os policiais todos me conhecem. Original. Isso é verdade. Você vê um palhaço desse de circo na sua frente, é muito difícil. Carismática. Essa eu já não posso falar de mim mesma. Até porque quem se auto-chama de carismática, bueiro, né? Poder. E talentosa. E isso eu já posso afirmar, porque eu fiz esse look do zero. O brinco, o cabelo, a roupa, tudo eu fiz sozinha. Então, você tá, né, babado. Mas não precisava ter humilhado a blogueirinha, né? Aqui, Breno Rodrigues. Chamam a Esmail de tóxica, porque não pode chamar a lenda de sem talento. Eu achei que ela queria me humilhar. Eu achei que ela ia falar. Me chamam de tóxica, porque não me chutam, podem me chamar de talentosa. Graças a Deus, me impressionei. E aí, o meme. Esta noite, que pecamos. É, babado. Podia ficar sem. Aí, aqui, ó. Comentários fofos. Você vê que o comentário é fofo quando tem só a reação boa. Aqui é um gay só curtindo. É, é rararinho, né? Você vê que é comentários bons. Estou muito orgulhoso da Esmail, por ela estar conquistando a notoriedade e reconhecimento que ela merece. E por não se acomodar e sempre fazer algo novo. Entregando conteúdo e montação de atalhasse. Essa gíria é da França. Mas obrigada, Rafael. Obrigada. E assim, pra eu ter reconhecimento, é só vocês compartilharem. Ah, Esmail, você merecia tanto ter um milhão de inscritos. Mas você compartilhou meu vídeo? Senão, você é hipócrita, né? Aí, você tem que... Muito que eu tenha notoriedade. Como que você acha que a notoriedade vem? É com compartilhamento, com reação, né? Com comentário aqui embaixo, com like, tá? Esmail é maravilhosa. O conteúdo dela tem se tornado cada vez melhor. E eu tenho consumido bastante. Hoje, decaiu. Hoje, o meu conteúdo mesmo, eu tô reagindo a comentários sobre mim numa página do Facebook. Então, se acompanhava, hoje deixou de acompanhar. Sentia falta de alguém tão ácida e não acho ácida. Gente, eu tava vendo um vídeo do Diva Depressão. Tô usando eles como comparativo, porque todo mundo fala Ai, nossa, Esmail é ácida igual o Diva Depressão. Gente, eles falaram cada coisa pesada no Jornal da Diva. Cada coisa que nem eu teria coragem de falar. E eu sou ácida? Eu que sou a tóxica? Ah, ah, eu já fui muito ácida. Meus vídeos dava até queimação. Você tinha que sair do meu vídeo e tomar um omeprazol. Hoje em dia, não só. Tá? Hoje em dia, eu sou evangélica. Eu prego pra você da palavra de Deus aqui no meu canal. Falo mal de crente. Porque crente pode. Crente homofóbico é ótimo, porque eu taco o pau. Descarrego tudo que eu tenho de ruim, de podre. Descarrego no crente insuportável. E aí, fico feliz. Mas, de resto, fala mais mal de ninguém. A galera puxando o saco da blog só porque ela é mais conhecida. Quando, na verdade, a Esmail é muito mais original e carismática. Ih! Não falei? Eu não fui eu que falei. Foi ela. Henrique Fernando. Tá. Ui, essa foi pesada. Acabou que eu tô desestabilizada emocionalmente. Só um minuto. Só uma se humilha diariamente pra participar de um reality de blogueiras no YouTube. Jurando que aquilo é drag race. Não sabia que a blogueirinha tava se inscrevendo também pro Corrida das Blogueiras. É bom saber. Sabia? Não sabia? Então, agora você tá sabendo. Henrique Fernando. Pior de tudo, que ela tem potencial pra entregar criatividade. Só ver pelos looks que ela aparece no canal, mas infelizmente cancela muito ela. Gente, é assim. Esse é meu último ano, tá? Só digo isso. Pare de rivalizar mulheres! Para! Agora! Chega! Acabou! As duas são ambas sem talento, sem carisma e forçam personagens tóxicas e dementes. Nossa, você ainda foi capacitista? Deixa eu ver se você é bonito. Não é. É que você é feio, né? É que o rosto desse você não tem propriedade pra falar de ninguém. Você tem que ficar calada. Porque você falando que a gente não tem talento, mas você não tem nem rosto. Seu rosto tá parecendo um QR Code de tão feia que você é, então assim, cala a boca. A Ismail tem que trabalhar muito pra ser comparada a blog, né? Mas, gente, eu não sei de onde que tiraram que eu e a Blogueirinha tem alguma coisa a ver. A gente faz conteúdos completamente diferentes. Ela reage à teta dos outros. Eu... Eu também. Não, mas eu não faço só isso. Deixa eu ver aqui meu canal. Deixa eu ver o que eu posto. Esqueci. Ó, zoeira, a menina mais arrogante do mundo. Esse vídeo tá incrível. Andando de ônibus montada, reagindo a negócios, que eu não tinha ninguém pra sentar. Vlog, andando de avião, porque eu sou pobre e a vlogs já não. Corrida das blogueiras, que aí também, né? Pesquisando meu nome no Twitter. Boca Rosa Drag. É esse meu conteúdo, né? Blogueirinha? Tomorrowland. Ai, sumi. Reage na treta, reage na treta, reage na treta. Parte 3, amiga? Ah, não. GK e Sonia Abraão. Disney, vlog... Não tem muito a ver. Tipo, a gente posta coisas completamente diferentes. Eu faço react, maquiagem artística. Não tem pra quê comparar dois gays de calcinha. As duas usam calcinha, mas são calcinhas diferentes. Sabe? Não é porque uma usa fio dental e a usa também, que sejam todas a mesma estampa. Por mais que as calcinhas sejam fio dental, elas não são iguais. Por mais que as perucas sejam pretas, às vezes, uma tá modelada e a outra não. Outra tá lisa. Uma tá de plástico, outra tá humana. E não é porque uma usa maquiagem, que a outra saiba se maquiar. Bem... Não falei quem. Só ela fingiu esse potinho igual a blogueirinha, que vai longe. Mas a gata prefere alfinetar o rosto na internet. Mas não me alfineto ninguém. Eu fiz uma piada agora com a blogueira, que ela não sabe se maquiar, mas realmente não sabe. Não é piada, é senso comum. Ela é uma excelente atriz. Como maquiadora, ela é uma personagem ótima. Vitor Moura. Olha, elogios. Hum... Nossa boca tá... Falei tanto, tão mal dos outros que a boca até ressecou, pera. Gosto da Esmail porque ela não é fadada a agradar ninguém. Ela é original e tem um talento absurdo. Tá crescendo cada dia mais. Isso é muito verdade. Assim, eu não me obrigo a gostar de ninguém. Tem pessoas que, obviamente, eu gosto mais que as outras na internet. Isso é óbvio. Mas, no geral, eu gosto de fazer meu conteúdo, gosto de fazer comentários e tal. A minha ideia não é agradar ninguém, mas também não deixar ninguém triste com o meu vídeo. Entendeu? Eu quero que as pessoas vejam o vídeo e fiquem felizes. Até, inclusive, um beijo pra Blogueirinha, que é a personagem secundária aqui do post, tá? Não, não te odeio não. Blogueirinha, eu gosto muito de você, apesar de uma depressão e companhia aparecer que me odeia. Mas, que as suas amigas, né? Mas, enfim. Gosto, sim, muito da Blogueirinha. Adoro ela. Guilherme de Moraes. Imagina ser talentosa e ser comparada a uma personagem sem graça igual a Blogueirinha. Vixi. É, você vai ser criticada, Guilherme. Parem de comparar as duas. Rodrigo Pereira. Ambas são lendas tóxicas. Eu não sou. Eu sou pobre. É diferente. Brincadeira. Muita polêmica. Muita confusão. Rivalidade feminina até quando? Rivalidade afeminada. Aspecto feminino. Romanete Lopes. E quando eu achei que a Blogueirinha estava grave? Pessoa sem relevância nenhuma de vocês, que vocês dão tanto valor e que a maioria são pink money. Vocês se lascando sem nada no bolso, acorda. Eu, hein? Aí a pop deu até um fecho. Vamos dar relevância pra quem? Pro teu comentário? Tem a Dot Man que gay estranha. Ainda fui humilhada. Olha, eu dei amei também, porque... Nossa, esse comentário aqui. A bicha fez uma redação. Rubão Alves. Rubão Alves. Queria dizer nada não, mas é feia. Essa esmeia aí, que ninguém sabe falar o nome. Ah, tá. Disse a Rubão. Né? Rubão. O seu nome que é excelente. O seu nome que é tudo. Seu nome é maravilhoso. É um porre. Que troço bem insuportável. Bem insuportável. Não sou pouco insuportável, não. O insuportável é você. Eu sou bem insuportável, gente. Me desculpa. É uma blogueirinha sarcástica que aproveita tudo pra render o vídeo. Que só dá ibope quando tá ganhando dinheiro em cima desse alienígena. Tipo chiclete. Masca o máximo, depois sai do gosto que os povos. Do seu jeitinho e vai ganhar em cima. Blah, blah. Ó aqui, ó. Pelo menos uma lúcida. Tá vendo? Quando a pessoa tem cérebro, a gente vê pelo rosto. Danilo, título belíssimo. Um rosto angelical. As duas tem conteúdos diferentes. Uma é personagem. Começou a ironizar na blogueira e seguiu esse caminho. A outra é uma drag, porém com suas ideias e opiniões reais. Isso aí eu já não concordo. Tem coisa que a Ismail fala que o Ismail não falaria. Tá? O Ismael não falaria. Eu acabei de sair do personagem aqui. É que eu nunca cheguei a falar que a Ismail é um personagem. Mas é. Gente, a Ismail não faz mais humor tóxico. Gosto dela agora. Antes não. Mas sei que era um personagem. Tá vendo? Outro sai do fake ralense. Ismail é muito melhor. Ela é muito sincera. Já a outra mudou demais e gostava muito dela. Mas perdoe se eu estudei, amei. Mas foi. Não concordo. É, vai da pessoa, né? Se ela mudou, problema dela. Ai. Ai, lá vem. A fiscal. Vinícius Neto. O Ismail só precisa ser menos soberba para ser mais relatable. Ai, bicho. Você colocou o inglês no meio da frase em português. Eu já te odeio. Eu já te detesto. Porque o carisma e talento a gata tem para dar e vender. Agora, amo que eu falo a verdade. Não sei o que. Eu queria saber de onde que tiraram que eu sou soberba. Juro. É porque vocês, a maioria gays, não é querendo dizer nada, mas a maioria, são assim. Se você não for uma pessoa que fica o dia inteiro, gente, muito obrigado. Ai, gente. Se fingindo de coitada, você não é humilde. Você é soberba. Eu sei reconhecer que essa p*** dessa roupa demorou 4 dias para ser costurada e ainda ficou ruim. Eu reconheço que eu demorei 4 horas para modelar esse cabelo. Eu reconheço que eu demorei 5 horas para me maquiar. Eu não vou vir aqui fingir que eu sou, ai, humildíssima. Eu não vou aqui me vestir de trapa e falar que eu estou pedindo esmola. Porque não tem necessidade de eu mentir assim. De eu fingir modéstia. De eu fingir que eu não reconheço meu trabalho. Eu não tenho necessidade disso, gente. Eu venho aqui e sei reconhecer que deu trabalho pra c***e. Se não desse, eu realmente vou falar assim, ai, gente, eu fiz qualquer coisa e tal. Mas não é qualquer coisa. Eu me monto uma vez por semana. Porque minhas montações hoje em dia demoram uma semana para ser feita. Eu não vou aqui mentir que eu não gosto das minhas montações. Não vou vir aqui mentir que foi qualquer coisinha que eu fiz. Porque não foi, tá? Você tem que parar de achar que a pessoa reconheceu o próprio tralentro. Que você vê que o meu é montação mesmo, dicção, não existe. Você tem que parar de achar que isso e humildade são coisas diferentes. Não sei. Vou até ler o próximo comentário que eu não sei nem mais o que eu estou falando já. Você me deixa louca. Os games me deixa louca. Ó. Matias Amorim. Eu sempre gosto de ver a foto antes. A blogueirinha é uma lenda. Ninguém pode contestar isso. Mas a Esmail é cirúrgica. Eu vi 18 temporadas de Gritanato. Se você tiver um rim, você pode deixar que não vai ter mais. Porque eu vou transplantar ele a uma pessoa que está precisando, tá? Então assim, se você vier na minha casa, não deixa o rim muita amostra. Não, porque eu vou transplantar. Eu sou cirurgiã. Tem várias críticas que ela fala. É carismática, sabe ganhar o público dela. Mas tem quem não sabe lidar com o humor ácido irônico. Eu já disse que eu não tenho humor ácido, tá? Vou tacar um balde de ácido hilerônico na sua cabeça e você vai ver o que é ácido. Ela apenas fala o que todos na internet grandes influências têm vontade de falar, mas não tem medo de ser cancelado. E isso eu já concordo. Eu falo o que todo mundo pensa e ninguém tem coragem de falar. E isso já é verdade. Mas eu não concordo que o meu humor seja ácido. Principalmente depois do último jornal da Diva. Eu sou qualquer coisa menos ácida. Cleisson Ferreira. Eu tenho certeza absoluta que você viu dois vídeos meus. Um é ensinando blogueiras e o outro também, né? Viu dois vídeos meus de dois anos atrás e acho que me conhece, tá bom? Gosto das duas, mas Esmeio é um drag. É isso, a Esmeio é drag. Acabou. E um puta maquiador. A Blogs é uma personagem de merecidão de quase sempre atuar por horas e horas. A Esmeio é linda. A blogueirinha é a atriz. Isso não fui eu que falei, gente. A culpa é dela. Vai nela, na Matheus Santana. Uma delas não consegue lidar com crítica e sai correndo pros stories chorarem. Eu passo mal. Você, né? Porque tem duas semanas já que eu não choro nos stories. É um avanço. Nicolas Cayenne. Engraçado, fazem três dias que toda hora aparece essa tal Esmeio. Acho que o universo quer que eu conheça para uma elevação espiritual. Exato. Eu tô trabalhando agora com... É... Benção. Gente falando que a gente é diferente. Nunca ouvi falar. Apareceu essa porcaria no meu feed. Pedro Dias. Outra feia. Lendas tóxicas. Bando de mal educado. É isso sim. E você é o exemplo de Finesse, né? Você é a etiqueta em pessoa. Esmeio é incontestável o talento dela. Mas a mania de falar demais sem necessidade faz ela perder o foco e o brilho às vezes. Na verdade, não. Às vezes a gente tem que falar merda mesmo pra gente ter view. Pra gente ter dinheiro pra gente no final do mês comprar uma peruca. Porque assim... Ai, Esmeio, você é muito talentosa. Tá, mas não tá pagando minhas contas o talento só. O talento sozinho mesmo, ele tá fazendo nada. Muita coisa não. Mas... Né, assim... Falar dos outros tem surgido efeito. Né, tanto é que os vídeos tem view agora. As pessoas veem. Antigamente eu era talentosíssima. Maquiagens elementadíssimas. E ninguém queria me ver. E aí, como que fica? Mas de qualquer forma, tá passando aqui, ó... Os apoiadores. As pessoas que me ajudam financeiramente. E que concorrem a sorteios todos os meses que são feitos aqui no canal mesmo. Aqui no final do vídeo. E agora eu vou dar um alô pra todas as pessoas que apoiam com o nível mais alto do Apoia-se. Caún Oliveira, Larissa Machado, Paulo Henrique Ávila. Marabu Plumas, que a Marabu é babada. É a maior apoiadora. Com 300 conto, gata. Isaac Romão, Melis Reboteiro, Lucas Silva, Fábio Moraes. Ingrid dos Santos, que é a própria editora do canal. Andy Ferreira, que a gente também é babada. 50 conto. Ah, o Isaac Romão também, desculpa. Larissa Livingstone, Selma Leonardo, Mary Brito de Souza. Já que o rosado não é verde, não é marrom. Home em Home e Marcelo Ribeiro. Ah, a Home também é babadeira. 34 reais, querida. Tá aqui na descrição, rapaz.